Sobre essas primeiras contratações anunciadas por esta temporada, Vitor Feitosa e Luana Tubarão, por que se fez? O Vitor, pelo campeonato que fez, ele fez um campeonato portugual muito equilibrado, nós acompanhamos outras partidas e contra a gente também ele fez um bom desenvolvimento. Então eu tenho dois primeiros volantes, onde um dia desse eu perdi o pedra e só fui com um primeiro volante para o jogo, então é uma posição tipo zagueiro que eu preciso e ele tem a condição de vir jogar no ABC pelo que ele desenvolveu durante o campeonato. O Luana é um atacante, um meio atacante, mas que joga de extremo, que dá profundidade, então hoje eu tenho dois que me dão profundidade aqui, que é o Alisson e o Jorge, então mais um para dar um pouquinho mais de força caso eu necessite, caso eu perca, como eu perdi naquele jogo do Vitor, eu perdi o Jorge, eu perdi o Alisson e fiquei sem ninguém para me dar profundidade para o jogador que tem velocidade. Então é aquilo que a gente já vinha falando, que vocês da imprensa também, que o ABC precisava contratar, claro, mas algumas peças pontuais que a gente sentiu necessidade durante esse primeiro trimestre e nada melhor do que trazer esses dois atletas que se encaixam naquilo que a gente está nesse estampo. O que a gente viu no treino de hoje foi presença apenas de jogadores que normalmente são reservas, que não estão com o seu time titular. Isso foi uma questão do trabalho por causa da rotina de treinamento dos outros jogadores ou é uma definição sua de preferir entrar com o time reserva, digamos assim, para essa outra partida? As duas coisas. Hoje estava prescrito um trabalho regenerativo para quem jogou contra o Globo, um trabalho pouco regenerativo, mas também um trabalho de força, por isso que eles não vieram para o campo. E a prioridade do trabalho aqui no campo foi, já estava determinado para o G1 e para o G2, mas que esse pessoal é que vai jogar contra o Sul. Eu preciso novamente quebrar a sequência, porque terça-feira eu tenho um jogo de suma importância contra o Ferroviário. E esse jogo contra o Sul também serve para eu colocar alguns atletas que não vivenciaram ainda a situação de jogo, para ter uma definição de como eu posso contar com eles por decorrer da temporada. E o Alisson? O Alisson disse que possivelmente o único titular que vai estar nesse time é o Alisson, é isso mesmo? O único titular vai ser o Alisson, porque é um atleta que ainda está brigando pela artilharia. Foi um pedido do próprio atleta, que queria participar para jogar, para contribuir com esse jogo de sábado. E a gente leva pelo lado de quando a gente tira, que eles não querem sair, a gente tira para poupar. Se ele está pedindo para participar um pouco do jogo, eu vou deixar. No máximo eu vou dar um tempo para ele, porque eu preciso dele também mais inteiro no jogo da terça. Mas ele quer contribuir, quer participar e pensando no lado do atleta também, que veio para cá, nos ajudou, está brigando pela artilharia. Então, é uma coisa a mais para dar um ânimo a mais para ele, para dar uma confiança a mais para ele terminar, para ele fazer um resto de temporada para a gente com uma confiança maior, sendo artilheiro do campeonato. Eu acho isso importante para a atleta. E com relação a esse jogo, que vai ser extremamente festivo também, vocês vão receber duas taças no mesmo dia. Dá para ter esse pensamento também, de ir para lá para fazer festa, ou você é daqueles que, você é daqueles que, a gente sabe, focado no resultado, mas dá para também, afastar um pouquinho dessa responsabilidade e pensar em fazer festa um pouco também? Para você ter noção, a gente está estudando quatro jogos do açúcar, então já mostra o nível de interesse. Esse jogo está em jogo, a conquista do segundo turno de forma invicta, está em jogo, você terminar o campeonato com apenas uma derrota, está em jogo para os atletas que estão entrando, para mostrar que nós podemos contar com eles para o resto da temporada. Então, vale muita coisa. Para nós que somos profissionais de futebol, qualquer partida tem que ser em busca de um resultado positivo. Você imagina de terça-feira para cá, pela sequência que tivemos de muitas vitórias, parece que, de certa forma, a gente ficou devendo contra o Globo e queremos mostrar para o Contraçu que aquilo ali foi um momento de autoconfiança, como eu falei já. E o jogo contra o Contraçu, como eu falei, vale muito, vale, como eu falei, disputa para ser campeão invicta no segundo turno, para terminar o campeonato com apenas uma derrota, para o jogador mostrar que pode contar com ele para o decorrer da temporada. Então, é um jogo para a gente, como o outro qualquer, sendo que por trás tem toda uma festa, tem toda uma comemoração, que isso foi construído pelo próprio grupo, o grupo construiu essa situação, que a nossa torcida tem que aproveitar mesmo o momento de comemorar, mas nós não, nós vamos estar com a seriedade de sempre. O Alisson é um atleta que veio para cá para nos ajudar a voltar para a Série B, que era o lugar onde a BC não deveria ter saído. E a briga da nossa diretoria, junto com o Salton, para que ele fique, está sendo muito boa, muito boa e favorável. Ele tem um ambiente muito bom aqui, ele é um cara que é decisivo para a gente, e a gente conta cinco alas para o resto da temporada e está se fazendo muita coisa para que ele fique. O jogo de sábado a gente pretende começar com o Rodrigo, porque na terça eu não tenho Edson, então já vou dar a primeira vivência de jogo para o Rodrigo, no jogo contra o Açú, porque ele vai jogar contra o Ferroviário, aí jogo com o Vitinho, com o Henrique, com o Cleito e com o Peter, na cabeça da área ou o Pedro ou o Jardel, ainda estou para decidir, Chiclete e Ítalo por dentro, e na frente Rafinha, o Alisson e é Maxwell, esse é o time que inicia. E aí E aí